Quanto mais eu chego perto Menos consigo te ver É tanto silêncio em aberto Eu já nem tento entender Essa lembrança é uma pedra Nunca te deixa seguir Te chamo pra dançar na festa e Você insiste em partir Não tem mais jeito de prever tudo Se nós temos que ficar mudos Pra que levar a dores? Ah, temos tanto, mas tanto a viver Mas pra isso você deve crer no amor Assim mesmo Não fale da dor Não fale Não fale esse amor Não fale Não fale da dor Não fale Quem sabe a dor se vá Não tem mais jeito de prever tudo Se nós temos que ficar mudos Se nós temos que ficar mudos Pra que levar a dores? Ah, temos tanto, mas tanto a viver Mas pra isso você deve crer no amor Assim mesmo Não fale da dor Não fale Não fale Não fale Não cale esse amor Não cale Não fale da dor Não fale Não fale Não fale Quem sabe a dor se vá Não fale Não fale Não fale Não fale Não fale Essa lembrança é uma pedra Nunca te deixa seguir Te chamo pra dançar na festa E você insiste em partir Não tem mais jeito de prever tudo Se nós temos que ficar mudos Pra que levar a dois? Ah, temos tanto, mas tanto a viver Mas pra isso você deve crer No amor a si mesmo Não fale da dor Não fale, não cale esse amor Não cale Não fale da dor Não fale, quem sabe a dor se vá Não tem mais jeito de prever tudo Se nós temos que ficar mudos Pra que levar a dois? Ah, temos tanto, mas tanto a viver Mas pra isso você deve crer Quem sabe a dor se vá Obrigada Não tem mais jeito de prever tudo